Música Gente, boa tarde, aqui é a GM Lara Boa tarde Só alguns lembretes de sempre, né Respeito, educação, vocês estão aqui pra falar da comunidade Não quero falar, ah, minha conta foi bloqueada, meu suporte tá atrasado Não vou resolver isso aqui É todo talk, todo santo talk tem a mesma coisa Então por favor, né Vamos falar dos problemas da comunidade Não da sua conta, da sua guilda, disso e daquilo Só problemas gerais Espero que tenha respeito, que cada um fale de uma vez Que não fique um atropelando o outro pra render Porque não dá pra ficar todo mundo falando ao mesmo tempo Não dá pra entender Então eu quero respeito nessa conferência, o mínimo Só foi confirmado esses três players mesmo, foi? Eu acho interessante dar início na pauta aí O GM dando a palavra a cada player aí pra pontuar as questões mais importantes do servidor É isso aí Primeiro, todo mundo falou sobre PL, PO Esses itens vão entrar no próximo evento de abril Os sets foram colocados pros iniciantes mesmo Mas a equipe não esqueceu o PL, PO, que todo mundo sempre fala Vai ser colocado sim Tem mais alguma sugestão de item pros próximos eventos? Um de cada vez, por favor Iron Eu creio que selados Os itens selados mais nove Principalmente armas estão em falta É muito complicado se refinar esses itens Já como vocês vão estar dando este evento de PO e PL Já vai ajudar um pouco Mas é difícil de se dropar esses itens É bem complicado mesmo Também considerando que eles quebram, né? Uma alegria Por conta dos hackers As Nieds sumiram também Estão sumindo Foi diminuído o drop das Nieds na água E tá fazendo falta já Mais alguma sugestão? É interessante também pelo alto consumo Pra tentar se fazer esses itens ARCH Mais 15 que estão sendo dados nos eventos aí Nos dois últimos eventos Presentearam aí os jogadores contemplando com esses itens As secretas, né? Os kits Não estão com quantidade volumosa No sentido assim De apenas dar uma quantidade satisfatória Que dê pra pelo menos o gold circular no servidor Seria interessante também Conto a essa questão A caixa de XP também tá sumindo no Malek Teve evento esses tempos Mas é um item muito consumível Pete de novo, por favor Eu disse As caixas de XP Os baús de XP no Malek Já estão sumindo Acho que ele caiu O item também Refinação abençoada Mais 9 Também tá complicadíssimo De se conseguir Em game Levando-se em consideração Que é difícil conseguir o item Ele tá disponível no criminal É complicado É complicado Descomprar esses itens de player Principalmente 4 unidades E como não se tem esse item As rodadas no servidor De pesa Elas estão meio que paralisadas Como não tem as refinações Que não se dê Mesmo que mais 9 Mais 7 Mais 8 Pelo menos pra movimentar os servidores Essa parte dos loops Onde os players Passam a interagir um com os outros Isso também é um atrativo a mais Pra artes E outras classes Estar upando E conseguindo aí Se manter no jogo Na atividade No jogo Comércio E upar os seus chaves Bom E Em relação ao Big Sale Vocês acham que deve entrar que item Em maio Já vai começar O item best Que foi um Foi uma sugestão Enviada pelo fórum Se eu não me engano Foi um corintiano Dextra que enviou Essa sugestão Do item best Com o valor O valor promocional De um item por mês Vai ser um item especial por mês Escolhido por enquete Vai ser iniciado em maio E o que mais Vocês acham que deve entrar na loja Como item novo Como venda especial do mês Então Lara Nesse último Big Sale Aí você colocou Pac de pera com 120 Que é um item muito procurado Aqui no Malek Pelo menos Seria bom se colocar de novo Que muita gente Está procurando E está bem caro No jogo também É Eu acho Bom O jogador terminou De considerar Pode falar Pode falar Obrigado Eu creio também Que seja interessante Não somente O Supergast 120 unidades Publicando Este item Esse possível Na atualização Do comércio Do Big Sale É Mas o item É Mas o item The Best Eu acho que o item The Best Que iria movimentar Principalmente a economia É Tanto downgaming Como a parte do setor de vendas Que eu sei que vocês tem E o jogo Propriamente dito Seria disponibilizar Barras de 1 bi No Cash Talvez um evento Desse 1 a cada 6 meses Ou De 1 em 1 ano Seria interessante Vocês venderem Esse item Porque muito iniciante Precisa dessas barras Para estar comprando A imortalidade Está comprando A ideal Está colocando Os pontos Resetando Os pontos Do char Que ele precisa Desse gold E esse gold Não se consegue Dentro do jogo Pelo menos É um facilitador Seria muito interessante No sentido De vendas E para os dois lados Tanto para o game Quanto para os jogadores Outra consideração Para o evento É que a última montaria De mortal Que é o dragão Normal Nunca foi disponibilizada Em nenhum evento Anterior Sendo que foi presenteado A um jogador Somente no Alastar Por mérito De um evento Que ele fez E seria interessante Também Assim como Sets de mortais Foram dados Pela equipe de suporte Também dá Esse item Estou vendo Que é o evento Do páscoa E o sequente Talvez seria interessante Ou programar Um para mais para frente Até mesmo Para os mortais Se sentirem mais úteis Em game Gente Questão da barra Inserir barra No servidor É complicado Porque Ia desestabilizar A economia Seria muito gold Vender barra No cash Por isso Que não tem como Tá certo Isso Eu desconheci Essa informação Olá Olá Posso te fazer Uma pergunta Depende Então antes de fazer Esse tópico De big sale Eu queria saber Por que Não está acontecendo A atualização Do jogo Para acabar Com esse hack Que está Um absurdo A quantidade de hack Que tem no jogo Porque Ao meu ver Não seria muito difícil De ter uma atualização Para mudar Index Dos NPCs Das skills Essas coisas Eu queria saber O que está acontecendo Que não está Tendo uma atualização Não sei Acho que já faz mais de 3 meses Que não atualizam O launcher Ou o x-trap Porque está muito ruim De jogar assim Não tem condições De jogar assim Gente Então Como eu tinha mencionado No palco de dezembro A desenvolvedora Mandou uma atualização Essa atualização Estava em período de teste Infelizmente Tiveram diversos problemas Reportamos de volta Que seria A alteração Do sistema de guerra E algumas Pequenas mudanças Taxa de drop De alguns itens Remoção E entrada De outros itens Só que Essa atualização Teve problemas Então Retornamos para HBS E Até agora Não teve retorno Está sendo cobrado Semanalmente O retorno E por que Que não Acontece tantos bloqueios Durante o período De teste De uma atualização Você vai inserir Um novo arquivo No servidor Bloqueou Com a Com os Arquivos atuais Possivelmente O bloqueio O bloqueio Não vai servir Para a próxima atualização Por isso Sempre entra Uma atualização Depois Os bloqueios Mas o anti-hack Está sendo atualizado Sim Alguns programas Infelizmente Vai ter que esperar O retorno Da HBS Finalizar o teste Para entrar A atualização Mesmo O servidor E aí sim Eu estou com Os três programas Aguardando Esse retorno Para fazer o bloqueio Então Isso que eu ia falar Os programas Foram reportados Na primeira semana Que começaram A circular No jogo Eu já Eu mesmo Já mandei Para o e-mail Do Vinicius Já mandei Para o Star Para mandar Para vocês E não sei Parece que tem Alguma coisa errada Acontecendo Porque Parece que o jogo Está abandonado De falar a verdade Muito tempo Tem muito tempo Que tem Coisa dando Errada Que não é solucionada Que parece Parece ser coisa simples Mas não sei Não sei a dificuldade Que está tendo De solucionar Esses problemas Eu acho que Posso falar? Deixa eu só E dar um retorno Para ele Tudo bem E agora Precisa entrar Essa atualização Porque não adianta nada Eu vou falar Para você Ah, vou bloquear Daqui Não sei Mês que vem Quando entrar Essa atualização Vai voltar Tudo de novo Porque não bloqueou Eu tenho que aguardar A atualização entrar Para bloquear Os programas Nos arquivos novos Não vai adiantar Vai ser Vai fazer a mesma coisa Duas vezes Você entende isso? Eu entendo Mas você não acha Que seria Eu não sei Não sei como funciona Porque eu não entendo Muito disso Mas por exemplo Nessa manutenção Que tem de terça Não teria algum jeito De fazer uma Atualização pequena Que fizesse mudar Os endereços Sei lá De dentro do jogo Que o programa Vai parar de funcionar Querendo ou não Ele vai parar de funcionar Tendo uma A mínima atualização Que você fizer De mudar Index de NPC Vai mudar Index de tudo Vai parar de funcionar Eu posso Demorou Posso complementar? Pode Eu creio que Talvez esteja se batendo Na tecla errada Por que? Não adianta somente Atualizar o cliente Eu creio que Precisa-se Havê a observação No caso De como Este hack Está sendo Utilizado Então ele é Utilizado a partir Dos buffs Da skill de Foema Simples É só tornar Estes buffs Da skill de Foema E o buff Da skill de TK Passivo E não dando mais Para buffar Outros personagens Em game Simplesmente O hack vai desaparecer Porque ele parte Do princípio Em que você Utilizando o buff Em qualquer outra pessoa Isso é possível Foema consegue Fazer isso Ela Ele manda um pacote Onde se Retira a vida E a refinação Da Nierdes Do personagem Ele atinge um hit Ao buffar Então é como se fosse Um bug no hack O que deve ser feito Na verdade É inibir A skill de Foema No servidor De ser Ativa Então ela passa a ser passiva Não dando para buffar Outros jogadores Ou seja Se você Inibir isso Na fonte Se você acabar Com isso na fonte Pode surgir novos hacks A única coisa Que eles vão fazer É pular Mais nada Porque atingir Outros personagens O que atrapalha Muito o jogo E muito sério O que está acabando Com o jogo São os hacks E desculpa eu falar Eu sou jogador E eu não posso ser hipócrita Nesse ponto Mas são os próprios Jogadores Que estão acabando Com o jogo Então não dá para Pedir para uma equipe De GM De 5, 6 GM Não estou defendendo ninguém Eu acho que eles Têm voz ativa para isso Para fazer o impossível Ter uma comunidade De mais de 3 mil players Aí rotativa E só 9 pessoas 7, 9 pessoas Para atender Toda essa demanda Então existe Essa impossibilidade Agora É uma boa sugestão Eu acho que Talvez Se ela fosse Mais bem desenvolvida Eu creio que Tem GMs Capacitados Para entender O que eu estou dizendo E perceber E perceber Que se essa skill Não for utilizada Ou utilizada De forma passiva Não tem como Hack Surtir efeito Em outros jogadores E enquanto Ao ban De guild Eu concordo Plenamente Eu acho Que tem que punir Sim o líder Da guild Tem que acabar Com ele Ele tem que ser punido 60 dias Ou mais Em reincidência A guild Tem que ser apagada Por que? O jogador Vai ter seriedade Ao praticar Seus atos Agora O difícil É quando existe O jogador infiltrado Mas nada Deve se agradar A todos Infelizmente Nem tudo Vai agradar A todos Essa talvez Seja uma ponderação Que eu faça E não seja entendida Por muitas pessoas Da comunidade Que vai escutar Isso futuramente Mas é uma coisa Que os líderes E os sublíderes Da guild Estão entendendo Plenamente O que eu estou Mencionando aqui O hack Inclusive É utilizado Por líderes De guild Eu falo isso Eu participo De uma guild E eu sei disso Infelizmente Eu tenho que dizer Isso pra vocês É uma percepção No jogador Eu não concordo Com o hack Eu abomino Eu tenho um contato Grande com o suporte Bad user Eu não gosto Desse tipo de gente Eu acho que eles Só atrapalham Não vem pra agregar E só vem pra extrair Então essa é a minha Consideração Sobre atualização De hack Inclusive A regra nova Se for ser aplicada No adres Mac Do computador A gente está partindo Eu concordo também Eu acho que o jogador Tem que ser responsabilizado Como um todo E não só como Ochar Porque ele fez uma conta Lembrando que é ele Que está por trás da máquina No teclado Comandando as operações Ilegais Que ele está fazendo Ele está atrapalhando As operações De uma empresa Publicadora Assim como uma desenvolvedora E ele tem que ser Responsabilizado E se fosse No país sede Que é a Coreia Você paga uma multa De 3 mil dólares Por fazer isso Então é uma coisa Assim que deve ser pensada E deve ser aplicada Assim Eu concordo com isso E os meus Colegas E os representantes Das pessoas Que eu estou aqui Eu creio que Falo por eles também Eles também concordam Mais alguém Gente Questão de De guilda Que ele falou Como vocês viram Um dos temas da pauta É a alteração Das regras Então Eu quero saber De cada um Quais regras Vocês acham Que deve ser modificada E como Devem ser modificadas Um de cada vez Por favor Ô Lara Deixa eu te falar Esse mês Ainda eu denunciei Um jogador que pula No boss De uma guild Eu não sei Se já estão aplicando Essa nova regra E eu não sei Se foi você Ou o Logan Que me respondeu Que a guild Não estava sendo A guild Não foi Como chama Privilegiada Com ele pulando No muro do boss E a guild Não levou ban E isso estava acontecendo Quem pulava A guild inteira Levava ban Na resposta Que eu tive Só o jogador Então eu não sei Se é uma regra Que vocês já fizeram Porque vocês estavam Banindo a guild Até Até um mês atrás Estavam banindo a guild Que o jogador pulou Agora vocês só baniram O jogador Não sei se é uma regra nova Eu queria saber O que foi isso Não Se a guild Tem benefício Na ação Do membro Ela é punida Desde que tenha Benefício Se não tiver benefício Não tem como Só o cara Então ele pulou No muro do boss Ele estava usando o hack No caso Mas ele não Ele não ajudou a guild Porque ele não matou Mas alguma intenção Ele tinha Não sei Aí já é com vocês Mas eu Nesse caso Também teria que banhar guild Se fosse assim Ou pode ser uma Alteração de regra Que vocês estão Fazendo aí Não Não teve alteração Nenhuma Então tá bom Se o cara Se o cara realmente pulou No boss E era de uma guilda E realmente ia trazer benefício Anota o Manda pelo chat O nick O número do ticket Que eu vou verificar Depois que eu sair daqui Procurar aqui Então gente Mais alguém sobre as regras? Sobre o ban por IP Que vocês estavam falando No último talk Queria saber O que ficou resolvido Que era uma boa Isso daí Então ele vai entrar Com alteração geral Já que vai mudar Uma regra Que seja tudo revisado Pra não ficar picado Fazer uma revisão geral Do que ficar Colocando regra Depois notícia De atualização de regra Depois outra notícia Que faça uma coisa geral Por isso que eu tô perguntando Mas ele vai entrar Ou você ainda tá vendo Sobre isso? Ela disse que eles estão Analisando a aplicação Da regra Porque é uma alteração Então eles vão alterar Tudo de uma vez Pelo que eu entendi Foi isso Isso, exatamente Eu queria dizer Que eu concordo ainda Que os itens Se caso Vocês reconsiderarem A hipótese De contas no game Voltarem a jogar Como é a regra atual Disponibiliza Eu creio que Seja muito interessante Se punir o jogador Com redução de níveis Dos itens Se não Apagá-los Porque Se ele tá conseguindo Se ele tem o intuito De fazer uma coisa Um artifício Utilizar de alguma forma Bug Enfim Existem vários tipos Aí Eu não vou enumerar nenhum Pra benefício próprio Ou pra atrapalhar O bom andamento Do jogo Ele tem que ser Responsabilizado E a carga O peso Dessa responsabilidade Tem que recair sobre eles Porque a maioria Dos líderes A maioria das pessoas Que jogam em guilds Faz tempo Essas pessoas Não tem mais 13 anos Essas pessoas Tem a faixa etária média De entre Vou colocar entre Um parênteses aqui Entre 16 anos Até 24 anos Então são pessoas Que tem consciência Tem habilitação Tem responsabilidade Tem contas Trabalham E isso seria Muito interessante Uma sugestão Que foi discutida Entre as guilds E digo isso Pela comunidade Do Alastar A qual eu consultei Várias pessoas Não deu para consultar Ao todo Isso é impossível Ser utópico Isso Mas Seria mudar O horário de guerra Para sábado No período da manhã Onde os GMs Estão online No servidor Aliás Perdão Estão online Na empresa Alguns GMs Vão trabalhar Sábado de manhã Porque A alteração Desse horário de guerra Não atrapalharia As pessoas Que estudam Durante a semana E trabalham Durante a semana E seria uma possibilidade Também De vocês vigiarem O que acontece Em game Eu sei que existe Impossibilidade Pela duplicidade Em tarefas Que vocês tem aí Mas talvez Por um esforço maior Um ou outro GM Monitorando pelo menos Um em cada canal Para ver Vou dizer Em palavras Em palavras brandas Para não ser cortado Essa palhaçada Que acontece Que a pessoa Ela mata o Kefra Aí ela coloca A fome em outra guild E usa essa guild Para ficar usando O hack Contra a guild Que é dona de um servidor Então Veja só Se uma guild Está cedendo o boss Para outra Praticar um intuito Então existe uma Eu não sei se vocês vão concordar Mas existe uma Um formalismo Em segunda pessoa De praticar Um ato ilegal No jogo Porque se o líder Que matou o Kefra Está dando a fama Da guild dele Para outro Ele tem que ser Responsabilizado Colateralmente Também E não só isso Se os jogadores Derrubam o server E o boss Bugam Fica bugado Sabe por quê? Vocês já fizeram Honestamente O serviço de vocês De colocar o servidor Online E o boss lá Se os próprios Jogadores E eles dupam E eles pulam E eles vão no muro Eles caessam Eles fazem O que querem No jogo Então você pune Eles dessa forma Olha o servidor caiu Foi porque Vocês derrubaram E aí o jogo Nesse sentido O pessoal Vai tomar consciência Do que? Quem está sendo prejudicado É os líderes de guild Eles vai chegando Eles vão chegar nos próprios Membros deles E falar Eu não quero que você Usa hack Você está acabando Comigo A gente não tem tal cidade Porque aquele dia Você pulou em tal lugar E nossa guild Se ferrou Eu acho isso Muito interessante E eu digo Nesse achismo No sentido construtivo Que se uma pessoa Tiver talvez Uma hipótese Melhor que essa Que talvez Aqui sugestione Mande para o suporte As pessoas que vão Escutar isso aqui Manda para o suporte Adaptar essa ideia Melhora Facilita a vida de vocês Facilita a vida das regras O que a gente quer aqui É jogar na boa Agora tem gente que não quer Então essas pessoas Que não querem Vai atrapalhar Os que querem Então os que querem Vão ficar vigiando Ainda mais Os que não querem E ponto sinal Uma hora o cara vai cansar De tanto criar conta De tanto fazer isso De tanto fazer aquilo É um ponto Certo? Precisa ser trabalhado Pela equipe Precisa ser trabalhado Também pela comunidade É uma visão medíocre De apenas um jogador Então Deixa eu Só Mencionar O que foi Estudado Sugerido Entre os membros Da equipe E eu já falo Estou totalmente De acordo Com isso Mas sim Vai colocar Em enquete Para ver Claro Que uma parte Não vai concordar Mas então Questão de Cara que pula Pula infernal Pula água Pula o que for Para conquistar level Vai perder o personagem Não quero saber Se é cash Vai perder Vai ser zerado tudo Vai virar mortal Level 1 Pode ser o que for Celestial Sulo Pode ser o que for Arte Não quero saber Vai voltar Ser 1 Vai perder Não vai ter mais isso De AGM Mas eu upei Até level Tal E aí Depois Você voltou Mais do que isso Meu Você pulou No infernal Conseguiu Sei lá 10 levels Depois disso Conseguiu mais 40 Já estava sendo feito assim Problema Se você vai voltar Ao que você era Antes de pular No infernal Ah mas eu conquistei Os outros 40 Legalmente Não Não tem essa Filhão Você não conseguiu Para você conquistar Os 40 Lá na frente Você teve que conquistar Os 10 Tem muita reclamação disso Já vou avisando Não tem essa Analisa Porque só Uma parte foi No infernal Não tem essa Para você conseguir Os 40 Lá na frente Você teve que ter os 10 Para você pegar Esses 10 Você pulou Então não vai ser isso E quando entrar As regras novas Vai ser dessa forma Eu sei que ainda vai ter Enquete Tudo Mas Pela equipe Vai ser isso Se vai uma peada Não faz Ou se vai ser essa É bom E nisso Vão perder o personagem Vai voltar para level Um sem choro Na invela Entrando nessa regra Vai ser isso Eu concordo Já vai ser zerado A conta já vai estar Tudo zerado Ainda considero o seguinte Ainda considero o seguinte Sei sim Que cada servidor Tem uma necessidade especial De box de XP É um item Que se consome rápido E digo para vocês O seguinte Da equipe E de EMS Espero que todos Estejam escutando Que vocês Que vocês Dêem Esses Botes Em quantidades Bem Bem modestas Porque O jogador Vai valorizar Esse up dele E os hacks O cara vai pensar Eu vou Upar o meu hack Ou o meu personagem Então ele vai ter Que colocar isso Na balança Ele quer ser quem Ele quer ser o jogador Level 1 Ou ele quer ser o cara Que está usando A conta dele E eu digo Isso afirmando O seguinte Se partir do princípio Que as skills De foema Se tornar passiva Que o hack Não surte efeito Mais sobre o jogador Porque a atualização Que vocês fizeram No servidor Inibem o criticar O erro A speed Do hack E aqueles vários hits No ranged Então Eu pude analisar Eu pedi para pessoas Analisar Pessoas que usam Eu estou falando Isso partindo do conceito Que a gente teve que analisar Para vir aqui De forma sincera E honesta Para apresentar Uma ideia sustentável Que facilite para todos Porque como eu não concordo E nunca tive contato Com isso Eu não sabia Como é que funcionava Não vou ser ignorante Falar que eu não vi Eu tive que ver sim Eu tive que pedir Para alguém gravar No freps Postar no youtube Para me assistir Para me analisar De onde parte O ataque de um hack Então Se vocês não dão Baú XP Em grandes quantidades Porque Por exemplo No Alastar Algumas pessoas Estão com contas Praticamente Como diz um amigo meu Derramando baús Pelo chão De tanto baú de XP Que o cara tem Vocês inserem Mais baús de XP A economia Do jogo Não vai rodar tanto E os jogadores Que estão com conta Level alto Vão passar a utilizar Artifícios ilegais Para dificultar a vida Dos jogadores Que querem jogar E na honestidade Essa é minha perspectiva Mas o problema disso É que muita gente Que usa hack Não joga Não tem conta Mas acabou Todos são foema Concorda? Você não concorda comigo? Não Tem alguns que são HT Hack usa todas Todas as classes Por quê? Porque as skills São passivas E dá para eles Buffar os outros Certo? Mas isso De a skill Ser passiva ou não Para ter uma resolução Da desenvolvedora Que já não é Com a on game Vai demorar muito E a gente precisa De uma solução Para agora Mas a gente pode De aguardar Porque a gente Quer que melhore Você está compreendendo? Não Isso aí futuramente Mas precisa ter Uma solução Para agora também Para agora Eles não podem Ela acabou de dizer Que eles dependem De uma resposta Do desenvolvedor E ainda por cima De uma aplicação De um teste No servidor Então a gente Tem que sentar aqui E analisar O que eles podem E não podem Porque eles tem um contrato Com a empresa lá E a gente tem um contrato Com a on game também E se eles forem ver A regra do contrato Que a gente assina Quando faz uma conta Desculpa o comentário Não quer ser Talvez ousado E nem ofensivo Tem uma regra lá Que diz assim Eles podem alterar A comunicação do jogo A qualquer momento Sem prévio Aviso aos jogadores Isso aqui que eles estão Fazendo aqui hoje É um contato Eu não estou defendendo A equipe de suporte Que eu acho que eles Tem capacidade Desculpa Voltei agora Mas É pra gente Pra gente Aqui Futuramente Conseguir jogar Isso não é pra agora Esse talk aqui Não é pra agora Esse talk é pra Seis meses Cinco meses Quatro Mas como teve Talks faz uns Cinco meses Seis meses Não sei Quanto tempo Tá tendo isso Tem que ter As soluções De antes Que a gente Não tá tendo Gente Algumas coisas Ainda dependemos Da HBS Tem muita coisa Muito bug Que foi mencionado Nos talks anteriores E ainda não teve retorno Por isso que eu ainda Não dei O retorno pra vocês Tem muita coisa Que infelizmente A gente tá aguardando Deixa eu concluir A questão das regras Porque se não Acaba o tempo Não consigo terminar De falar Então Conta que duplico item Vai ser zerado tudo Apenas itens cast São semantelos Itens cast Que não foram duplicados Duplicou item Voluntariamente Como eu já falei Se foi voluntariamente Dá pra pegar sim Manjanta Vim Ah gêêê Meu servidor caiu Nossa E eu fui Voltei no Hall de personagem altrei de novo Voltei no Hall de personagem Coloquei no cargo Voltei de novo Não adianta vir com essa história. Se foi voluntário, a equipe vai ficar sabendo. Fez duplicação de item, foi pego a partir dessa regra nova, vai perder tudo. Tudo. Sete, tudo. Só item cache que vai manter. E se não for duplicado, senão também perde. Ô Lara, isso aí você tá dando uma solução de um problema que não é pra acontecer. Os servers tão caindo há mais de um mês e não sei, não é dado uma explicação pra isso e o dupe não é pra acontecer. Mas o server tá caindo porque os jogadores tão derrubando e se eu for perguntar pra você assim, você sabe dupar? Lógico, quem não sabe dupar não joga. Aí que está a questão, é consciência. É consciência. É consciência, mas isso é um problema que não é pra tá acontecendo. Não é pra ter solução porque não é pra tá acontecendo, velho. Eu não tô discordando de você, veja, eu tô concordando. Mas veja só, você não concorda que a própria comunidade WSOMD, digo isso não pelo Alastar, porque os servers no Alastar não estão caindo, eu digo isso mais pelo Malet e o Cepher, que quem se autobeneficia com isso são os jogadores que estão online naquele momento? Claro. Então, ou seja, não seria necessário se aplicar uma regra severa, já que a pessoa tem que deslogar, ir no cargo, voltar, deslogar, pegar os e colocar no inventário? Não, isso aí eu concordo. Se for pego, tem que tomar banho, mas não é pra ser pego porque isso não é pra acontecer, velho. Tá acontecendo faz um mês, estão derrubando. Agora, horário de manutenção, terça-feira, voltou os servers, já derrubaram os seis servers do Zephyr. Isso é uma coisa que não era pra acontecer numa empresa grande como a UnGaming, isso num server pirata, sei lá, pode acontecer, mas um dia assim, beleza, é um erro, mas faz um mês que tá acontecendo isso direto e não para. Agora deixa eu fazer um pequeno comentário sobre as quedas. É muito interessante como alguns jogadores falam, Ah, Gême, eu sei como isso tá sendo feito, deixa eu te contar. E não manda. A equipe tá analisando os servidores desde que iniciou isso, junto com a desenvolvedora. E toda a comunidade sabe um pouquinho como tá acontecendo e ninguém via, isso que é engraçado. E aí vem, não, deixa eu concluir. Aí vem a confiança. Ah, mas a equipe não tá fazendo nada, mas aí tá caindo há não sei quanto tempo. Mas todo mundo tem uma ciênciazinha de como tá acontecendo e por que que não reporta? Qual que é o interesse nisso? Eu quis vir aqui justamente pra tentar reportar algumas coisas. E quando começou a conferência eu te mandei uma mensagem privada E falei que eu queria te falar coisas que eu não quero que sejam gravadas Que pra, eu não sei, não é pra ser gravada. Eu queria te falar sem saberem. Que eu te falei isso por privada. Ah, mas eu também quero falar, nossa, cara, se eu tiver essa oportunidade aí, Esse benefício privilegiado, nossa, pode ter certeza, cara. O Alastar vai ser assim, limpado. Tem bug que tá acontecendo que se falar e gravar, todo mundo vai saber. Isso vai piorar o jogo. 240, né, dos 128, essas coisas aí. Tô fazendo coisas de agora. Então, de agora, capa. E por que que não pode falar aqui? Exatamente. Cetro 128 não é um bug, é uma combinação de duas armas. É, combinação através de uma arma mais 15, né, verdade. Não, você pode fazer tanto com arma mais 15 ou com arma mais 11. Então, mas quem faz com arma mais 11, né? Difícil, né? Pode falhar, mas pode vir. É, então. Eu já fiz uma arena em 124 e foi com arma mais 11. Então, todo mundo tem exceção à regra. Mas não é porque ela é 124 que a regra não se aplica a ela. Isso não é, 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 isso... Legal, item legal. Então, o todo mundo começou a fazer. Mas aí que tá, quem disse? Esse que é legal apresentar o nome. Então, mas quem disse que o suporte não deu? Eu não sei se eles sabem como faz, mas o suporte disse que é legal o item. A equipe de suporte que tá aí presente, eu creio que a Lara sabe que existem itens mais 16, 240, não só 124, 128, mas 160, editado 120, 120. Eles sabem disso, só que esse item é ilegal. É produto de um bug, é produto de uma edição que o cara fez. Então, quando você compra, você tá ciente do que você tá fazendo. Não tem como o cara falar assim, ah, eu paguei 10 bi num item super top. Tão top que se você for 107 com uma arma, você mata o cara, porque só o dedo da arma equivale e deixa o seu personagem full. Então, quer dizer, você não tá consciente? Eu creio que quem tem gold pra comprar esse tipo de item é só quem pode e é quem conhece a regra. Eu acho que nem o nubinho lá da porta da Quest nível 1 a 90, vou colocar até 351 pra ser mais exato, não sabe bugar, né? Até porque eles não têm esses itens. Gente, em questão de item, vocês têm alguma dúvida sobre o ADD, sobre a refinação? Reporta pro suporte antes de comprar. Porque o que vai ser verificado? A composição dele, o que conta que veio, como é que ele foi criado. Se ele foi criado na composição usando itens ilegais, vai ser removido. Armas com ADDs, 80 magia, 20, perdão, 80 barra 20, que é 80 magia, 20 MP, que é a Neurion e a Irenos, é uma arma ilegal? Não, né? Não. Então, aí fica a resposta. Essa é a única arma composta com dois ADD e o escudo também, 99, 120, e se não me engano, 49, que não é ilegal. Os demais são a Munra, 30, 99, esses itens não é possível ser composto em game. Todo mundo sabe disso. Isso no Mala a gente não tem ainda. Nunca tem. Minha sugestão. Gente, a gente não vai conseguir concluir a questão das regras. Continua. Como eu falei, tem dúvida de item, vai no suporte, envia, que vai ser analisado como o item foi criado, e aí o GM que te atender fala, é ilegal ou não é. Mas deixa eu concluir, senão não vai dar certo. Por exemplo, questão de guilda. Mês anterior, peguei um líder de uma guilda, ajudando o pessoal de outra guilda, usando o programa na conta principal. Como foi falado no último talk, vai ser ban por IP, todas as contas relacionadas. E se alguma conta relacionada com o líder de outra guilda, alguma outra coisa, o líder vai levar ban também. Todas as contas relacionadas. Caso a guilda que ajudou a outra tenha alguma forma de benefício, mesmo que indiretamente, a guilda também será desfeita. Infelizmente, essa regra ainda não entrou, por isso que só o líder foi banido. Mas, como falam, os acordos feitos fora do servidor, aqueles acordos que não tem como comprovar, teoricamente. Guilda que tá fazendo monopólio com quatro, cinco alianças, e pelas regras do jogo, pelo sistema, não comprova uma aliança, mas é um acordo por fora. Mas tem líder, ajudando com o programa, tudo isso. As duas, três, quatro vão levar ban. Puxou os registros. Tem relação? Todas elas serão banidas. Tem líder e sub envolvido, no caso. Usou programa com alguma conta. E não adianta usar a conta noob, nada disso. Vai ser puxado por máscara. Então, ajudou, guilda de fulaninho, de ultraninho, eu não vou querer saber. Vai levar ban. As duas. Depois não vai ter choro nem vela. Ah, porque é muito fácil, porque o fulano descreve meu amigo e entrou na minha guilda e não sei o que. Líder de outra guilda, ajudando... Líder de guilda X, ajudando guilda Y, vai perder a guilda também. Não tem mais choro. Outra coisa também. Ah, Gême, peguei, comprei o item. Mais 15, com os adicionais que eu nunca vi. E dei, sei lá, uma vela do coveiro em troca. Sabe o que vai ser agora, nas novas regras? Vai ser considerado como cúmplice. Receptação, cúmplice de... Não tem legal. Pode... Ah, Gême, eu recebi dele de graça. Ah, a primeira vez, ah, ele não sabia, ele não estava sentitadinho. Não. Segunda vez, ah, só 30 dias, porque, poxa, ele não foi avisado direito, mesmo sendo removido. Não. Não vai ser mais assim. Você tem dúvida de um item? Entra em contato com o suporte. Negociação é para você fazer com pessoas de sua confiança. Outra coisa. Prestem atenção com quem vocês estão fazendo a negociação. Ah, Gême, ele falou que ia me fazer isso, 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 isso e aquilo e levou meus itens. Faço negociação com quem vocês confiem. Vocês não chegam na... Jogo é que nem a vida real. Vocês não vão comprar em qualquer lugar e vocês não confiem. Não é assim que as coisas funcionam. Não. É muito choro, é muita reclamação. Ah, porque tem a guilda de fulano, a guilda de ciclano. Estão fazendo isso, isso e aquilo. Agora, mandou a denúncia da guilda X, vão ser analisadas as duas guildas. Tanto a sua quanto a da guilda X. Porque é impressionante como está falando da guilda X e está fazendo as mesmas coisas com a sua guilda. Porque eu já peguei muito caso assim. Mandou a denúncia, os dois vão ser analisados. Se tiver problema, os dois vão levar ban. Mas, isso é pra todo mundo aprender. Gente, não adianta ficar fazendo coisa... Errada, sabe? É complicado você... Falar de um monte de gente e fazer também no seu. Fazendo a sua conta, fazendo a sua guilda. Aí fica uma guilda e a denúncia na outra. Ah, porque a guilda fez isso, porque a guilda fez aquilo. E as duas estão fazendo coisa errada. Vai ser analisado as duas contas. Alguém quer falar alguma coisa? Isso é bom. A respeito da... Pode falar. Pode falar, pode falar. Obrigado. A respeito da máscara de P, eu queria também fazer uma consideração. Talvez até interessante. Que... Vocês analisarem se é possível ou existem programas que possam alterar essa máscara. Pra que não ocorra nem a possibilidade do player camuflar ela. E nem o player ficar formatando o computador pra pegar uma máscara. Diferente toda vez que ele for utilizar um programa. Então seria interessante talvez colocar aí uma linha de comando ou um analisador dentro do Wackstrap. Que viesse aí a buscar esses tipos de programas artificiais e impedir eles de ser executado simultaneamente com o Witcher Destiny. Máscara não tem como alterar. Mesmo que ele... Porque vai puxar pelo... O IP pode até alterar pela conexão. Mas a máscara não tem como ele modificar. Ele pode usar outro computador. De qualquer forma a gente relaciona. Por incrível que pareça... Vocês quando vão fazer besteiras... Não... Tô falando vocês. Tô generalizando. É impressionante como comem bola. Eu não vou falar quais são as bolas porque, né... É ajudar. Mas... É aquilo. Eu... Outra questão que vai começar a ser feita. Já começou, mas não com tanta frequência. Tem algumas formas bem bacaninhas. De puxar geral, sabe? Dia tal, puxar quem que pulou. Dia X, puxar quem que ficou invisível. E vai começar a ser feito isso semanalmente. Isso é interessante. Se vocês conseguirem simular... E é importante também fazer uma consideração no seguinte. Que vocês vejam... Se tá partindo esse pux... Essa ação em game... Tá partindo do mesmo jogador. Até pra não gerar nenhum ban... É... Injusto. Porque, por exemplo... Eu vou citar um caso meu. Um relacionado ao suporte. É... Que eu tive que comunicar o suporte... Porque players vem e puxam aquela skill invisível de HT. Veja só. Eu tenho a possibilidade de derrotar qualquer boss... Caçar e jogar em qualquer lugar do jogo. Eu tenho essa possibilidade. Meu char não é iniciante. É... Sei que muitos queriam estar no meu lugar. Mas infelizmente o jogo é seletista. E por empenho também. Eu consegui chegar lá. E rodadas com programas... Utilizando programas artificiais... Pra ficar levando perga infinitamente. Aí 24 horas. Isso aí tudo tem que ser mencionado aqui. Porque o cara tá conseguindo ser privilegiado aonde? Ele não está no jogo. E o programa tá levando perga pra ele. Aí muita gente vai vir e falar que eu sou o Judas aqui. Porque eu tô dizendo isso. Veja. Se você tem os perga... Paga pra quem quer levar. Paga pra quem vai ficar online. Entendeu? Se ele tá montando a rodada... Ele merece pelo menos por mérito... Ficar aí. Não ficar anunciando aí... Levador de água. Levador de água. Eu sei que é impossível... Por exemplo... Uma pessoa vir e falar assim... Que ela levou... 2.400 a... Em dois dias. Porque ela não tem que dormir. A menos que ela reveze dois cons com alguém. E o cons ainda por cima tem uma outra impossibilidade. Os pergas. A não ser que sejam packs de 120. Ficar no mesmo inventário. Que é o caso que acontece no Alastar. Então veja só. É muito interessante vocês levarem essas coisas em consideração. Até mesmo pra banir essas pessoas. Porque na regra diz... Que a pessoa que consegue e tem algum tipo de vantagem sobre os outros jogadores... Isso é um tipo de vantagem... Pelo menos na minha percepção... Ele deve ser punido também. Outra... Uma questão... Também que eu lembrei agora com você falando... Gente... Invasão de conta. Você vai lá... Ser fiel ao seu amiguinho... E ajudar ele a enganar o GM. Você chega lá... Super feliz e contente. Fala GM... Fui roubado. Passou os itens pra conta tal. Voltou pra sua conta. Vai ser... Vai ser Bampuripê. Também tudo. Agora... Você... Se usou hacker em uma conta... Pensem bem se vocês vão continuar fazendo essas coisas. Porque... Como eu vou explicar assim... Nem todos os personagens... Cortes... Tem gente que tem várias contas... Estão nas contas... Cash, né? Você vai perder um personagem top... Por uma besteirinha que você fez com outra conta... Complicado... Então... É... Ajudou seu amiguinho... A enganar o GM... Vai perder todas as suas contas. Ô, Lara... E... Pode falar. Do que você falou... Que o cara fica invisível... Pula e tal... Isso é uma coisa que tá acontecendo... Acontecendo todo domingo... No Mallet, né? Os hacks limpam a guerra... Não sobra ninguém... Não sobra ninguém dentro... E... Acontece que... Alguma guild ganha guerra... Com... Muita pontuação... Que alguém pula invisível... E isso é mandado por suporte... Com... Com prova... Com vídeo... Que tá vazio... E isso é uma coisa que deveria ser respondida rápido... Eu acho que todas as conferências que acontecem falam sobre isso... Mas o suporte... Eu não sei... Devia ter um suporte especial... Só pra... Só pra esses casos... Porque... Por exemplo... O cara... Esse domingo... O cara pulou na guerra... A guild dele ganhou a guerra... Pode... Pode ter pego a coroa... Pode pegar o dragão... E... Foi com o hack... Né... E a gente vai denunciar... Mas vai demorar mais de duas semanas... Pra ter uma resposta... Na maioria das vezes... Isso... Isso acaba atrapalhando o jogo inteiro... Mas a questão é... Pensem na quantidade de denúncias que recebemos... E na quantidade de membros que somos... Então... É isso que eu tô te falando... Mas com essa regra nova... Pegando por IP... Mesmo que o cara não tenha mais a guilda... Ele vai dançar... Sim... No caso... Nessa regra nova... Mas... Pra agora eu tô te falando... Seria uma boa... Ter um... Um suporte especial... Não sei... Ter mais pessoas... Como os mods... Por exemplo... Pra falarem diretamente pra vocês... Isso no Skype... Passar as provas... Passar tudo pra... Agilizar esse processo... Porque é muito ruim... Quando alguém ganha a guerra... Que não devia ganhar... Atrapalha... Atrapalha o mês inteiro... Se uma guild... Que o Zohak pega o dragão... Por exemplo... Os caras agora tão... Com a Master da guild... Tão indo no altar... E se buffando com um skill... Com a nona de TK... Com a décima de... De foema... Blood, né... Que fica invencível... Pegando o altar... E a gente reporta isso... E não... E não leva ban... O selo da ressurreição... Gemilar... Pode remover... Remove do cash... Remove do jogo... Pode sumir... Não, não é mais esse selo... É no hack mesmo... Mas isso ajuda... Isso ajuda eles a terem invencibilidade... Acho que já arrumaram isso aí... É, então... Se arrumaram... Melhor... Mas eu quero deixar registrado aqui isso aí... E é muito importante isso aí... Outra coisa também que está acontecendo... É uma boataria muito grande... A respeito do... De um moderador... Que anda... Andando por guildes... Oferecendo itens... E acesso à conta... Eu não vou mencionar moderador... Até inclusive tem uma aqui presente... Eu agradeço aí... As sugestões que ela está enviando por texto... É muito interessante ter alguém participando ativamente... Mas esses jogadores... Eles não podem ter status de mod em game... Lembrando que originalmente eram moderadores no fórum... O status deles de moderador é para ajudar no fórum... Se você for lá... Você vai definir quem é esse moderador e quem não é... E como vocês podem analisar pela conta... Talvez seja interessante vocês olharem por onde esses jogadores têm andado... Porque é uma questão antiga... Que vem sendo discutida... E muita gente fala... Que é a questão de quem vigia os vigilantes... Eu não sou ninguém para falar isso... Eu não tenho prova final para apontar isso... E eu mesmo estou dizendo isso... Até mesmo para deixar aqui... Uma forma aí para se pensar sobre isso... Porque... Muita gente vem sofrendo com esses... Com essa intenção maldosa desse moderador... E... A gente não tem nada palpável o suficiente... Como essa incapacidade que vocês têm de verificar... Com quem o cara faz as alianças... Por Skype... Cinco, seis guilds... E eu concordo plenamente com a regra nova... Tem toda a razão... Se vocês eliminarem e bloquearem os IPs... Os caras não vão entrar mais... Se eles for numa lan house... Vai bloquear a IP da lan house... Aí o dono vai lá e vai atrás do cara... Então quer dizer... Tem toda uma gama... E uma estrutura que vocês estão criando... Para planejar isso... E creio que a partir daí... A gente vai ter um jogo mais justo... Não só para a gente... Mas como para toda a comunidade... Então o intuito de alterar as regras é justamente... Vai ficar mais rígido? Vai gente... Mas da forma que está indo... Não tem condição... As regras foram... A última alteração no dia 15 de... Abril de 2013... Foram deixadas de uma forma... Que o jogador tinha toda a opção... De entrar em contato com a equipe... E falar assim... Me ajuda... Eu não... Eu acho que eu fiz uma besteira... Mas eu não tive ciência disso... Tinha todas as opções... Mas não foi o que aconteceu... Infelizmente... Não foi o retorno que a comunidade deu... As regras ficaram mais brandas... E mesmo assim... Com todas as opções... Não mudou o comportamento do pessoal... Então por isso... Infelizmente tem que ser mais rígido... Não tem como... Em relação aos moderadores... Eles mesmos são conscientes... Assim que... Eles entram para... Para a equipe de moderação... O primeiro contato é comigo... Dentro da equipe do ID... E eu sempre deixei bem claro... Assim como a conta dos GMs... E a minha conta... Todas as contas são sempre... Verificadas... Se alguém... Está passando o item... Prestando conta... Compartilhando... Vai ser pego... E vai ser... No caso da moderação... Removido da moderação... No caso da equipe... Demitido por justa causa... Posso... Explicar como é que é... Os registros das contas da moderação... Eles estão cientes... A Juliana mesmo... Sabe... Falei... Tudo... É... Assim que... Começa o primeiro contato... Eu já deixo eles cientes... Que as contas vão ser... Sempre monitoradas... Bem... Eu posso falar como que acontece... Só... Só de concluir... Assim falam como... Vigiar os vigilantes... Eu monitoro a conta dos... GMs da equipe... Todos eles são cientes disso... E minha conta... É monitorada pelo meu supervisor... Então não tem como... Se tem algum GM corrupto... Ou algum moderador... Que está fazendo alguma besteira... Acaba sendo pego... Não tem como... Mesmo... Pode ser o que for... Pode ser o líder da equipe... Todas as contas são monitoradas... Não pela mesma pessoa... Os meninos... Do ID... Eu monitoro... E a minha conta é pelo meu supervisor... Não tem... Não tem... Não tem... Assim como qualquer outra empresa... É assinado o contrato de regras... Tudo... Você entra na empresa ciente... Que você não pode... Ter benefícios pessoais... Ajudar os jogadores... Com benefícios... Sem... Ser da parte profissional... Você não pode entregar nada... Tudo isso... Gente... É como uma empresa normal... Se fez besteira... A moderação... Não é um... Um funcionário da ONGAME... Mas... Ele é retirado da moderação... E sim... As contas já estão... O caso já... A denúncia já foi feita... A minha máquina está lá... Puxando os registros... Enquanto eu estou aqui... E se realmente teve alguma coisa errada... Vai ser removido da moderação... Então vocês podem ficar despreocupados... Porque... A denúncia já chegou... E eu já estou verificando... Não... Não precisa se preocupar... Quanto a isso... Comentário... Pode... Você não precisa dar a resposta... Porque já vai ser a mesma resposta de antes... Que uma coisa que está sendo muito chata... Que não está nem dando vontade de jogar... É o... Você deixa a sua conta o panda no perga... E algum engraçadão... Vai lá e trava a primeira sala... E não tem como tirar o cara... Porque ele fica com o hack... Só que... Espero que essa regra que você falou... De ban por IP... Seja... Seja feita... E acho que com isso... Vão parar de fazer essas coisas... Porque quem trava o perga... Com certeza tem conto o panda também... Então... Espero que essa regra de ban por IP... Seja... Feita aí por vocês... Então... É aquilo... Vai... As regras... Uma base das regras já está montada... É... Mês que vem... Elas vão entrar para a enquete... Para a votação... Eu espero que vocês tenham... Consciência para votar nessa enquete... Como eu falei... Com certeza... Eu sou totalmente a favor... De deixar as regras mais rígidas... Porque... Como eu expliquei... De uma forma mais branda... Não teve um resultado tão positivo... Ficar tentando achar brecha... Nas regras atuais... Para se livrar das coisas que se fez... Normalmente não vai te... Deixar isento... Quem faz uma coisa errada uma vez... Faz duas... Faz três... Por isso que eu... Sou de acordo... E a maioria da equipe aqui... Os meninos estão aqui comigo... É... Em deixar mais rígido... Infelizmente... Atualmente a comunidade não tem um retorno bom... Com essas regras tão brandas... Deixar tão aberto... Para vocês entrarem em contato... Eu não... Infelizmente... Eu não sei porquê... O GM não vai te morder... Talvez te dê uma puxadinha de orelha... Tipo... Uma bronquinhona... Faz mais isso... Pelo suporte... Mas... Poxa... Tenta o contato... Sabe... Isso que... Me deixa um pouco... Chateada... Vocês tem todas as opções de contato... Mas... É complicado... Eu entendo... É complicado... Porque... Às vezes demora o retorno da equipe... É muita mensagem... Mas... Poxa... Tenta o contato... Mas não... Prefere... Fazer as coisas dessa forma... Então... Infelizmente vai entrar na enquete... Eu... Eu realmente espero que... Já sabe a minha opinião... Não deveria estar falando a minha opinião... Mas... Enfim... Falei... Eu acho que tem que ser mais rígido... Vai entrar na enquete... Vocês vão escolher... Se mantém as atuais... Ou se entram as mais rígidas... Aí... Vai ficar com a humanidade... Eu queria falar pra você... O Lara... É... Não deveria ter enquete... Tá... Deveria entrar a regra... Já na clara... O contrato... Entre jogador, usuário... E on-game, empresa... Permite isso... É... Por quê? Pode ter certeza... Talvez eu esteja... Né... Esteja sendo sarcástico aqui... Mas pode ter certeza... Vai ter gente que vai aprovar pelo não... Porque as regras... Vai acabar severa... Vai falar assim que... Vai levar pan por qualquer coisa... Que agora vai parar de jogar... É o seguinte... Quem está com o intuito de parar de jogar... É quem está errado na história... Porque, por exemplo... Eu estou aqui com um hack... Eu sofro com um hack... A guild onde eu estou... Meus amigos sofrem com um hack... Tem hack na guild onde eu participo... Na aliança onde eu participo... Se eu falar pra você que não... Eu vou estar mentindo... Porque não tem líder de servidor... E eu estou afirmando isso como jogador... Que não usa hack... Pra manter a cidade... Não tem condição... E eu falo isso pra toda a comunidade... E quem não é homem o suficiente... Pra admitir... Fica chorando aí... Pode postar no foro... Que eu sou um crápula... Mas é o seguinte... Essa é a verdade... E... Pior... A gente tem que ficar se defendendo... Com isso... E a gente não quer mais... Eu não quero... Meus amigos estão parando de jogar... Entendeu? Um monte de gente está parando de jogar... E eu mal comecei na Alastar... Tem mal dois anos aqui... E matando pra jogar... E o cara fica aí... Com o Charles nível 1... É chato... É chato demais... Então... A respeito da enquete... É... Eu deixo aqui... Expresso... Talvez pela palavra aí... De três líderes... Sem consultar eles... Espero que estejam comigo... Mas... Que eles desejam... Que seja removido sim... Que não precisa ter enquete não... Que tem que é... Colocar a regra... Pra rodar o quanto antes possível... Não tem economia... Não tem PVP... E não tem guerra justa... Talvez a frase... A guerra é injusta... E a vida é injusta... Venha bem a calhar nesse sentido... E principalmente agora... E também quero deixar aqui... Com certeza declarado... Que a atual equipe de GM... De suporte... Principalmente... Eu e o GM... Que está atuando no suporte... E no Alastar... O GM Logan... É hiper satisfatório... As análises que ele vem aplicando nas contas... A minha conta mesmo... Já foi analisada umas 3 ou 4 vezes... E eu sempre estou certo na história... E eu nunca fui punido injustamente... Nem de conta não está aqui... Que triste... Ele ia ficar muito feliz... Então... Mas pode falar para ele... Que eu falei... Como jogador... Eu fico super feliz... A minha guild... Agradece muito... Não só ele... O Fardael... Que vem realizando testes... No servidor... O Fafá está aqui... Então... E a gente... Eu agradeço você... Viu cara... O que você vem fazendo aí... Eu sei que eu estou do outro lado... Que você não me conhece... Mas a gente que vem acompanhando... Eu comecei nesse jogo aqui... Ainda mais novo... Alguns anos atrás... Quando o server ainda era beta... E a gente viu isso aqui crescer... E talvez... Você... Às vezes na lente do jogador... Que está aqui atrás... Talvez vocês como moderadores... Tendo que trabalhar... Com o teu horário... E ouvir muita crítica... E pouco elogio... Talvez não escutem... E... É assim... Infelizmente... Não vai agradar a todos... Mas a regra tem que ser colocada para rodar... Independente de enquete... Você vai ver... Você pode até se surpreender... Com o resultado dessa enquete... Talvez as pessoas escutarem... Essa conferência... Com sinceridade... Talvez com os ouvidos abertos... Para o jogo... Entendeu? Que vocês são uma empresa... Vocês têm um fim lucrativo com isso... E isso aqui... Também pertence a vocês... E a outra pessoa... Outro desenvolvedor... E ele demandou tempo... E recursos... Para criar tudo isso... E... Eles não estão respeitando isso... E se eles não respeitam... Creio que a mãe... E o pai de muita gente... E se eles fossem... Ladros... Vou colocar nesses termos... Talvez eles colocassem... Os filhos deles... Para fora... E desse uma surra ainda neles... Então é a mesma coisa... Que a empresa vai fazer... Você não quer estar aqui... Honestamente... Coloca... Pô... Tudo está fora... Valeu... O tempo que você teve aqui... Com a gente foi muito construtivo... A gente aprendeu... Banimos mais um hack... Você está usando esses programas... Vamos registrar aqui... Em nosso sistema... Legal... Gente... Em relação a enquete... Que vocês foram totalmente contra... Sentar novamente... Com a equipe... E vou ver... Qual a opção... Mas estão apresentadas... As possibilidades... Das regras... Que serão modificadas em breve... Como todas as outras regras... Um mês... Para... Para ser oficializado... Para entrar para valer... É... No início do... No mês de abril... Elas serão divulgadas... No nosso site... E... Nessa própria notícia... Vai... Está informação... Se vai ser por enquete... Ou se vão ser... Impostos mesmo... É... Agora eu preciso encerrar... Já estourou meu tempo... Agradeço a participação de todos... E pensem nas coisas que foram... Discutidas aqui... É... Mais contato com a equipe... Por mais que demore... Eu sei... Demora... Mas... Pensem direitinho... Nisso de... Enviar as coisas... Inclusive a... A questão da queda dos servidores... Muita gente fala que vai reportar pelo suporte... Que isso... Que aquilo... Mas fica só entre a comunidade... Não tem como... Ajudar... Se vocês não... Tem uma comunicação com a equipe... Se vocês prezam... Pelo jogo... Se vocês gostam do jogo... Então ajude ele a... A se desenvolver... A ser mantido... Não adianta nada... Falar assim... Ah... Eu sei... Mas vou ficar quietinho aqui... Pense em quanto isso vai ser prejudicial... Para vocês mesmos... Entendeu? O jogo... Está cheio de problemas... E vocês... Não comunicam... Não mandam os problemas... Como... Eu não sei porquê... Porque... O anonimato é mantido... Se você reportou... Ninguém nunca vai saber... Que foi você... Você vai acabar com a graça do pessoal... Mas ninguém nunca vai saber... Gente... Infelizmente... Eu tenho que encerrar mesmo... Você tem um minuto... Eu parei de gravar aqui... Só para te falar umas coisas... Você tem um minuto... Eu vou te chamar para a outra sala... E... É encerrando... Gente... Obrigada... Eu vou te chamar para a outra sala...